Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amigos Família e Jogos. E hoje, a pedido aí nos comentários, eu vou fazer um vídeo só para falar um pouquinho sobre embaralhamento. Eu já tenho um vídeo que fala como embaralhar da forma simples e correta, mas eu vou falar dessa forma de novo nesse vídeo, já que pediram para eu falar sobre tipos de embaralhamento. O primeiro tipo de embaralhamento mais conhecido é aquele que as pessoas pegam uma parte das cartas, o outro tanto fica na mão, e você coloca e vai ajeitando as cartas para elas entrarem. Qual é o problema desse tipo de embaralhamento? Ele é muito fácil, ele é bom para criança, ele é bom para pessoas mais de idade que só aprenderam assim e tem dificuldade de aprender um jeito novo. Porém, esse fato de colocar as cartas uma contra a outra vai gerando atrito no canto da carta e faz com que o baralho gaste mais rápido. Isso cria marcações no baralho, então alguém que estiver esperto consegue ver essas marcações e vai começar a saber, ah, peraí, o aso de espada está com uma marcaçãozinha aqui, o rei de copas tem um no cantinho. Então começam a aparecer essas marcações, porém, se você troca de baralho com frequência, não tem problema nenhum, desde que você troque bastante de baralho. Por exemplo, toda vez que você vai jogar, ou a cada duas, três vezes que você vai jogar, você pega um baralho novo. Não vai ter problema daí com as marcações. Agora, se não, é bom que você use uma outra forma de embaralhar. Aí, as outras formas de embaralhar. Uma que eu gosto muito de usar, que eu recomendo lá no vídeo do Embaralhamento Simples, é você pegar um tanto grande, mais da metade das cartas, e ir soltando em cima em grupos menores. Você vai soltando por cima e vai fazendo isso. Esse embaralhamento, ele não é um embaralhamento que faz uma grande aleatoriedade nas cartas. Por quê? Ele mantém os grupos próximos, né? Um grupo do outro. Então pode ser que você acabe saindo com um jogo bem parecido com o jogo da mão anterior. Claro, quanto mais você fizer, mais vai estar embaralhado. E quando você pegar prática, você faz bem rápido esse embaralhamento, tranquilamente. Agora, para um jogo de truco, por exemplo, em que uma carta que muda, já muda completamente o jogo, por exemplo, se muda o vira, já é outro jogo completamente diferente, então num jogo de truco, não tem problema. Esse embaralhamento já é o suficiente. Agora, se você vai embaralhar num jogo diferente, aí você vai querer fazer um embaralhamento melhor um pouquinho. Então, você pode fazer esse embaralhamento simples e correto, combinado com um shuffle de cartas, por exemplo. Você divide um monte em dois e faz isso aqui. Vamos lá, eu vou mostrar de outro ângulo para vocês. Então, você separa o baralho em dois montes, dá uma ajeitadinha, você pode até bater ele assim. Pega, faz uma pinça, eu gosto de usar o dedo do meio, porque ele fica mais fácil de fazer a pinça, tá? Faz uma pinça com o dedo do meio, o dedão você segura o outro lado e o dedo indicador você usa aqui atrás para criar pressão nas cartas. Aí, criando a pressão, você vai soltando. Na verdade, nem precisa do indicador. Se você deixar o indicador solto, também funciona. E elas vão caindo. Isso faz com que o baralho fique bem melhor embaralhado. Os grupos são bem menores do que naquele embaralhamento simples e correto. Aí, você só junta e pronto, está embaralhado. Existem alguns embaralhamentos bonitinhos que o pessoal usa para chamar atenção, como quando as pessoas pegam dois montes assim, elas fazem a curvatura ao contrário e vão fazendo, juntando eles lá. Você já deu para ver que eu não sei fazer esse embaralhamento. Mas esse daí é só para ficar bonito, porque ele tem o mesmo efeito daquele outro. E uma pequena variação desse embaralhamento e que pode deixar mais bonito o seu carteado, pode chamar mais atenção, sem contar que ele vai fazer menos essa curvatura no baralho. Ele fica meio curvadinho quando você faz muito esse tipo de embaralhamento. Então, uma outra maneira de fazer é você pega de novo os dois montes. Dessa vez, você vai segurar com o dedo do meio e com o indicador nas laterais e não mais em cima e embaixo, mas sim nas laterais do baralho. E agora sim, você vai precisar usar o indicador para criar pressão no sentido contrário. E aí, com os dois montes, você deixa eles irem sobrepondo o cantinho das cartas assim. Esse embaralhamento é muito interessante. Olha, ele junta grupos bem pequenininhos e ele tem um efeito muito bonito para quem está vendo. Você vai pensar que você é profissional em embaralhar cartas. Então, de novo. Tem grupos, por exemplo, essa carta aqui ficou sozinha. Várias cartas ficaram sozinhas. Então, isso cria um embaralhamento muito profissional. É isso aí. Esses são os tipos de embaralhamento. Claro que existem muitas formas de você embaralhar cartas, mas só com essas duas formas, que é esse embaralhamento e esse embaralhamento, você já está feito para qualquer tipo de jogo que você for jogar. Só é um pouco mais difícil de você fazer esse daqui se você estiver com dois baralhos, como na canastra, na cacheta, jogos que você usa dois baralhos. É um pouco mais difícil, mas não é impossível. Só para a gente concluir, com relação àquelas máquinas de embaralhar cartas, eu particularmente não gosto muito delas. Pelo menos quando eu era criança e usava uma daquelas máquinas com o primo meu, eu lembro que elas não embaralhavam direito. Eu poderia prever. Se eu colocasse todas as cartas em ordem, eu conseguiria prever qual era a nova ordem que as cartas ficaram. Porque a máquina sempre fazia. Eu jogava duas de um lado. Coloca duas pilhas, uma em cada lado. Ela joga duas desse lado, uma desse. Duas desse lado, uma desse. Ou seja, fica bem previsível. Agora, eu não sei essas máquinas mais modernas se elas têm um sistema de aleatoriedade melhor ou não. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, se você ainda não assistiu o vídeo de Conquista, o jogo original desse canal, vai aí, assiste. O link está na descrição. Um abraço. Tudo de bom.